O Ministério Federal deflagrou uma operação que investiga crimes relacionados a lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral, corrupção eleitoral e furto qualificado. Os agentes cumpriram mandados nas cidades de Curitiba e de Moarama. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Eleitoral por meio da terceira zona eleitoral especializada com sede em Curitiba e cumpridas ontem pela corporação. A ação realizada pela PF teve o objetivo de colher elementos que vão subsidiar a apuração. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba e também em Moarama, cidade que fica no noroeste do estado. As investigações apontam que os suspeitos praticaram crimes eleitorais durante as eleições de 2022, como compra de votos em diversos municípios do Paraná. Os envolvidos também são suspeitos de não declararem várias doações, violando a lei eleitoral na prática de caixa 2. Um dos suspeitos ainda é acusado de lavar dinheiro por meio de ocultação de valores e outro alvo é investigado o suspeito de furto qualificado. Ao longo da operação deflagrada ontem, foram apreendidos com os investigados telefones celulares, computadores e documentos. Todo o material será analisado em busca da identificação de outros envolvidos e também para aprofundar a investigação dos atos praticados. É isso, então, a Polícia Federal investigando aí essas práticas nefastas de campanhas eleitorais, né? Essa gente que atrapalha a democracia, quando você coloca dinheiro demais, dinheiro ilegal, inclusive, em uma campanha, você tira o debate correto que deveria ter ocorrido. Você usa um recurso que não deveria estar ali. E um recurso não no sentido só financeiro, mas um recurso como uma ferramenta de acessar mais pessoas que não poderia ter sido utilizada. Então, isso é nefasta a democracia, é importante que a Polícia Federal siga com essas investigações. E aí, Pedroso, ontem, o meu celular de manhã não parou o que tinha de político querendo saber quem que era o investigado, quem que era a bola da vez ali na mira da Polícia Federal. E o local das buscas e apreensões dá uma dica, né? Um dos locais foi o Moarama. Então, ali, a região de Moarama, quem pediu votos ali na região do Moarama, que está no foco da Polícia Federal. O pessoal ligado aí ao setor de cosméticos, né? O que a Polícia Federal repassou, pelo menos, de informações preliminares. Eles não dizem nenhum nome ainda, até porque querem mais elementos. Mas os delegados da Polícia Federal comentam sobre isso. É um pessoal ali que tem alguma coisa estranha e a gente está passando o pente fino nesta questão. E tem que passar o pente fino com muito rigor. Peraí, a gente está falando, inclusive, de dinheiro grande que já foi apreendido. A gente tem lista, segundo dados da polícia, de pessoas que iriam receber valores para ter apoio e vender seu apoio político. Tem nome de prefeito, tem nome de vereador, pelo amor de Deus. Além de pegar quem entregou o dinheiro, é importante que essas autoridades públicas que venderam ali o seu apoio sejam punidas também. Porque, pelo amor de Deus, eles estão tratando, muitas vezes, os seus municípios, os seus munícipes ali, os cidadãos que respeitam a sua liderança política, como se fosse ali uma comoditima, que eles estão vendendo o apoio das pessoas que ali os respeitam. Então, tem que punir e expor o nome dessas pessoas. De fato, o nome que tem circulado são de pessoas muito ligadas ao setor da beleza, da indústria química, enfim, e algum pedacinho do agronegócio. Então, tem que ir muito a fundo, porque ninguém aguenta mais. Esse negócio de comprar voto ou comprar lideranças tem que ficar nos livros de história como algo nefasto, que já acabou.